Eu sou, mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa vem no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de paquê Fui menosprezado por não ter condição Foguete roca alto, recalque, fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar Tive um encontro com Deus E nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carulho Eu ando lá na favela Pois é, ele que me deu Ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Vou se ir pra perto Só quem é gente da sede Sentiu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é o dono do Deus é o dono do Deus é o dono do